Nós estaremos com os presos fazendo marcação das paradas de ônibus da região metropolitana, botando essa turma para trabalhar e para ajudar nesse momento. Portanto, os presos estarão trabalhando na marcação das paradas de ônibus para orientar a população e, com isto, evitar a aglomeração, com esta distância de um metro para cada cidadão que esteja nas paradas.